Rapaz, mas agricultor todo ano é um sofrimento diferente Às vezes junta todos eles no mesmo ano Mas esse ano, o nosso sofrimento, além do clima obviamente, tá todo mundo sabendo né, careca de saber Mas o maior sofrimento esse ano do agricultor, vou mostrar pra vocês agora Não é o clima, por incrível que pareça, não é o maior desse ano Não é praga O maior sofrimento nosso esse ano é esse aqui ó Preço Tô acompanhando o Chicago aqui ó, em tempo real, no meio da lavoura E tá difícil, porque nesses preços aqui ó, não paga a conta A gente tem prejuízo, mesmo colhendo bem, por conta do custo da produção Então vamos todo mundo aí, quem não é da agricultura, ajudar os agricultores e torcer pra que esse preço melhore Pra gente conseguir, seguindo na profissão E aí E aí E aí E aí